Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização de um tutorial que eu já fiz aqui no canal, mas já faz muito tempo e eu vi já algumas perguntas de como fazer. Então eu vou explicar aqui pra vocês, eu vou ensinar um tutorial bem simples, bem rápido, que basicamente vocês vão aprender a fazer vídeos, sabe, das coisas que você faz. Quando você edita no Ibis Paint, fica salvo um videozinho que você pode salvar, e aí basicamente pra vocês conseguirem salvar esses vídeos em vídeo ao invés de ser em foto, né, a imagem, eu vou pegar aqui no caso uma edição minha, deixa eu ver que edição. Eu acho que eu vou pegar essa edição aqui, foi sensacional, inspirado na Sakura, já tem tutorial aqui no canal, então se você ainda não assistiu, assiste esse tutorial de olho inspirado na Sakura, que foi sensacional, ficou um efeito de vidro muito legal esse olho. E aí aqui, normalmente, você tem algumas funções aqui em cima que é mais, tá vendo essa parte de cima? E aqui tem essa função aqui, ó, gente, essa função aqui, ó, que é de ficheiros. Algumas vezes, se você estiver acessando o celular, provavelmente isso vai aparecer embaixo e não em cima. E aí aqui você tem várias opções, tem foto PNG, tem como salvar em JPEG, tem forma vídeo, e aqui hoje eu vou ensinar pra vocês a salvar como vídeo. Então basicamente vocês vão clicar, e aqui vai aparecer as durações, vocês têm, pode salvar em 6 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, e aí vai até 3 minutos, tá gente? Então, 3, 4 minutos, 4 minutos eu acho, que dá pra vocês salvar aqui. Aqui no caso eu vou colocar em 10 segundos, e quando você faz isso ele pergunta pra você se você quer confirmar, sim, quer salvar desse jeito, e você clica em OK. Aí aqui, basicamente, ele vai mostrando o processo, mas ele tá salvando, então aqui vocês estão vendo todo o processo que eu fiz, né, pra tá criando essa edição. E aí eu vou passando, e aí vocês vão vendo, tá vendo que aqui embaixo tá a codificar? Aí você tem que esperar em 100%, e o ideal é que você não saia do aplicativo, porque às vezes sai do aplicativo, ele simplesmente para de salvar do nada. E aí depois disso vai aparecer aqui uma aba, se for em Android, ele já salva automático, não vai aparecer isso pra você, e se for no iPad ou no iPhone, vai aparecer, aí você tem que clicar em salvar vídeo. Se você não clicar em salvar vídeo, se você estiver no iPhone, não vai salvar. Agora, se você estiver no Android, só de você colocar pra salvar, ele já vai salvar automaticamente. E aqui eu vou mostrar pra vocês na minha galeria. Aqui, ó, na minha galeria, vocês conseguem ver o vídeo, ele foi salvo aí em 10 segundos, né? Poderia ser mais tempo ou menos tempo, que é 6 segundos, que é o tempo mínimo. E aí, basicamente, é isso. É muito simples esse tutorial. Eu só trouxe aqui mesmo pra atualizar vocês, porque eu sei que às vezes dá uma dúvida, e já é bem antigo esse vídeo, como eu posto vídeo todos os dias, duas vezes no dia, é meio difícil encontrar. Então, eu trouxe uma versão atualizada, espero muito ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade, porque tem vídeos aqui todos os dias. E até o próximo vídeo!